E a carteira social é um dos temas do TV Repórter, que vai ao ar no domingo. Ela já recebeu prêmios reconhecidos da sociedade, mas ainda sofre com o preconceito. Do tipo aberração, teu lugar não é aqui, nem olha pra mim. E eu fui me aproximar dele pra dizer, pra ele, sai daqui, vai embora. Nisso ele já estava com uma chave de fenda na mão. E me golpeou com a chave de fenda nas costas. No TV Repórter deste domingo, a realidade da população LGBT. A violência dos crimes. Por que tanto ódio? Não é um tiro, uma paulada, são 30, 40 pauladas, pra matar realmente, exterminar essa população. As investigações que esbarram em falhas na legislação. As conquistas da cidadania. E ainda, o presídio que respeita travestis e transexuais. O TV Repórter vai ao ar às 8h30 da noite. O programa tem horário alternativo na quarta-feira às 10h. E também pode ser assistido na página da TVE na internet.